É isso aí galera, finalmente sabadão chegou, sábado de bênçãos, sábado de vitória e de muita música bonita, porque a partir de agora começa mais um programa Planeta Gospel. Eu, Tony Filho, vou tocar o melhor da música gospel pra você a partir de agora pela internet no YouTube. E abrindo, começando o programa Planeta Gospel de hoje, bem demais, vamos ouvir aí na primeira, este lá, Deus no controle, abrindo o Planeta Gospel de hoje. Eu aprendi que eu não preciso viver Preocupado com o que vai passar, mas percebo que sem Deus não dá pra viver Não dá pra viver Quanto mais aprendo com a vida, mais percebo que eu tenho tanto a aprender Eu aprendi que eu não preciso viver Preocupado com o que vai acontecer Com o que virá O que é hoje e amanhã vai passar Nessa vida tudo muda, só existe um Deus que permanecerá No controle No controle Deus está Deus está No controle Deus está Deus está Deus está Eu não preciso me preocupar Como que virá Já basta cada dia o seu mal Eu só tenho que confiar E descansar Porque Deus está Porque Deus está No controle No controle No controle No controle Eu aprendi que eu não preciso viver Preocupado com o que vai acontecer Com o que virá O que é hoje e amanhã vai passar O que é hoje e amanhã vai passar Nessa vida tudo muda, só existe um Deus que permanecerá No controle No controle Deus está Deus está No controle Deus está Deus está Deus está Eu não preciso me preocupar Com o que virá Já basta cada dia o seu mal Eu só tenho que confiar E descansar E descansar Porque Deus está No controle No controle No controle Eu aprendi que eu não preciso viver Preocupado com o que vai acontecer Com o que virá O que é hoje e amanhã vai passar O que é hoje e amanhã vai passar Nessa vida tudo muda, só existe um Deus Só existe um Deus Só existe um Deus Eu não preciso me preocupar Com o que virá Já basta cada dia o seu mal Eu só tenho que confiar E descansar Porque Deus está No controle Deus está, Deus está no controle Deus está, Deus está Eu não preciso me perguntar como o que virá Já basta cada dia o seu mal Eu só tenho que confiar e descansar Porque Deus está no controle Deus está no controle Deus está Me conheces Sabes tudo o que eu preciso Antes mesmo de falar Me amas Teu amor é bem maior Do que eu possa imaginar Não quero ser Só apenas o teu servo Quero atrair Teu olhar de amor, Senhor Eu venho a ti Como um filho que te ama Tudo o que eu quero é estar perto de ti Nos teus braços eu Quero descansar Correndo irei Pra te abraçar Meu Pai Coisa minha herança Meu Pai Razão da minha vida Razão da minha vida Razão da minha vida, meu Pai Tudo o que eu preciso está em ti Eu quero estar na casa do Pai Comer em tua mesa, meu Pai Tudo que eu sou é para ti Vivo só pra ti Me conheces Sabes tudo que eu preciso Antes mesmo de falar Me ama Seu amor é bem maior Do que eu posso imaginar Não quero ser Só apenas o meu sarom Eu quero atrair Seu olhar de amor, Senhor E eu venho a ti Como um filho que te ama Tudo que eu quero É estar perto de ti, Senhor Nos meus braços eu quero descansar Correndo irei pra te abraçar Meu pai, tu és a minha herança Meu pai, razão da minha vida Meu pai, tudo que eu preciso está em ti Eu quero estar na casa do pai Volter em tua cabeça, meu pai Tudo que eu sou é para ti Vivo só na minha cabeça, meu pai Razão da minha vida, meu Pai Tudo que eu preciso é estar em Ti Eu quero estar na casa do Pai Poder em Tua bênção, meu Pai Tudo que eu sou mais para Ti Vivo só pra Ti Pai